Pessoal, esse aqui é o BV9300, que eu já tinha mostrado pra vocês no vídeo anterior, de unboxing, já mostrei o unboxing pra vocês. E agora eu quero mostrar rapidamente o vídeo com as minhas impressões. Eu gostei muito do aparelho, principalmente na questão robustez, né, como eu mostrei pra vocês. Ela tem esse celular, ele tem essa lateral, né, em metal, muito bem acabado, por sinal. Já seguindo a mesma linha dos celulares resistentes da Blackview. Lembrando, esse aqui é o BV9300, eu vou deixar o link de compra aí na descrição pra quem tiver interesse. Vai comprar diretamente na loja oficial lá do AliExpress. Lembre-se que tem taxas da Receita, tá? Vai ser taxado, eu não posso dizer quanto, mas será taxado, tá bom? Todos os aparelhos hoje que você compra no AliExpress terão a taxa da Receita Federal. E lembrando também que esse aparelho é um aparelho ultra-resistente, emborrachado, então ele é o case, tá? O aparelho não tem um case separado, e sim, ele é o próprio case, tá? E aí, com todas as vantagens que eu já tinha mostrado no vídeo anterior, acessa lá o vídeo anterior, que vocês vão ver. E eu vou deixar também aqui na descrição toda a ficha técnica dele, tá bom? Bom, eu vou dar aqui só as minhas impressões. Lembrando que aqui também tem o leitor de digital, tá? Tanto eu já fiz o cadastro da minha digital, tanto ele pega bem rápido, tá vendo? Eu coloquei essa digital, coloquei também essa aqui, então é super rápido. Aqui botão de volume, e aqui liga e desliga, se pressionar ele vai entrar na opção emergência, reiniciar, desligar. Então, é um celular que é igual a um celular convencional, só que ele é um celular muito parrudo, muito robusto. Esse aqui é um botão opcional, que se você quiser, você pode dar uma função pra ele. Vou dar um exemplo aqui do meu BV7200. Eu coloquei a opção de acender a luz, a lanterna. Então, eu coloquei, você pode fazer toda essa configuração no próprio BV9300, a mesma coisa. Esse aqui é o BV7200, então eu coloquei, apertando duas vezes, ele liga a câmera. Corrigindo lá o problema, corrigindo uma coisa que eu disse dessa versão, que tinha uma lanterna. Na realidade, essa versão, existem duas versões que você vai comprar lá no AliExpress. A versão de medição e a versão com lanterna. Então, a versão que tá aqui na minha mão, eu acho que é a melhor versão, que é a de medição. Eu vou mostrar que ela tem vários sensores aqui, que você pode medir. Isso aqui é um laser que você vai medir a distância. Então, pelo próprio celular, isso aqui é uma ferramenta, galera. Então, você vai poder fazer medidas de volume. Você vai ter tipo uma trena eletrônica aqui, uma trena com um laser, uma trena laser, aqui no celular. A outra versão, ela vai ter uma lanterna, e uma lanterna super potente. Essa aqui, na minha opinião, é a versão mais interessante, porque esse celular também tem uma lanterna, né? Que é a lanterna convencional, como você tem na maioria dos celulares, né? Você vai colocar, você pode habilitar aqui nesse botão do PPT, pra habilitar a lanterna. Ou qualquer outra função dele, beleza? Aqui é a gaveta do SIM card, e também do cartão de memória. Sendo que esse aparelho, ele já tem 256 GB de memória interna. 256 GB de ROM. Ou seja, a memória interna dele, 256. Tem 12 GB de RAM. Você pode expandir pra 21 GB de RAM. 1580, não, na realidade, 15.080 mAh, desculpa, gente. 15.080 mAh de bateria. Então, ele funciona com um powerbank. Tela de 6,7 polegadas. Tela, uma tela IPS HD, tá? E eu vou mostrar a qualidade dessa tela, muito boa. Câmera frontal de 32 megapixels e a traseira de 50 megapixels, mais 8 megapixels. E o processador Octa-Core de 2.2 GHz. E Android 12, beleza? Essa aqui é a tela do BV9300. E o alto-falante aqui. Lembrando que esse aparelho é um aparelho à prova d'água. Então, você pode mergulhar esse aparelho, pode literalmente mergulhar. Ele é resistente à chuva, à prova d'água. Ele é todo vedado. Essa aqui é a parte de carregamento, que é vedada. E pra você carregar o aparelho, você tem que tirar essa parte de borracha. É um emborrachado, você tem que colocar literalmente a unha, tirar, sacar e você vai ter a porta USB tipo C. Essa aqui é uma área que você vai poder colocar uma espécie de alça ou algum tipo de suporte pra você prender na mão, né? Não vem no aparelho, tá, gente? Mas isso aqui você pode colocar algum tipo de correia ou alça. É um aparelho para trabalho, galera. Vocês viram aí que tirou uma foto, né? Quando você aperta esses botões, o botão pra baixo e o power, ele tira uma foto da tela. Ele dá o print na tela. Por isso que eu apertei sem querer aqui. Então, deixa eu mostrar pra vocês. O áudio só sai num lado. A qualidade da tela é boa. Qualidade da tela é muito boa mesmo. Eu gostei da qualidade. É um IPS HD. Tô satisfeito com a qualidade. Tela de 6,7 polegadas. Só fazendo a comparação com o BV7200, a tela é maior do que a do BV7200. Essa aqui é a versão BV7200. E a tela do BV9300 é maior. O celular também é muito maior. E, na minha opinião, a tela é satisfatoriamente boa. Deixa eu mostrar outras... Isso aqui roda Xbox Cloud tranquilamente. Eu vou colocar agora um Xbox Cloud pra vocês verem. Vou ver o portal. O portal acho que dá. Pronto. Vamos ver. Carregando. Tempo real. Não vou nem fazer corte, tá? E vocês vão ver aqui a qualidade. Tempo real. Roda tranquilo o Xbox Cloud. Tá? Tá aí. Dá pra jogar bastante porque você tem muita bateria. Você tem mais de 15.000 mAh. Eu quero mostrar, além da câmera... Câmera ok, tá, gente? Câmera ok. Você tem várias funções. Funções convencionais. Você pode gravar vídeo em 1080, 30 frames por segundo. E com todas as vantagens de uma câmera ok. Não vou entrar muito em detalhe se a câmera é de excelente qualidade. É uma câmera ok. Ela não é uma câmera de excelente qualidade. Ela dá pra quebrar o galho. E é mais do que o suficiente pra um celular desse. Tá bom? O que eu quero mostrar mesmo são essas ferramentas aqui de produtividade. E ele tem várias ferramentas de produtividade. Então, tem lanterna. Que é aquela lanterna que eu mostrei. Então, você tem várias questões aqui. Você pode botar SOS. Você clica pra desligar. Essa é a versão que não tem a lanterna ultrapotente. Tem a lanterna convencional mesmo. Essa é a versão de medição. Você tem duas versões, como eu falei, desse celular. Você tem a versão medição e a versão com lanterna. Essa é a versão que você pode medir. Então, você pode medir a altura. Vamos lá. Então, ele pede aqui pra introduzir a altura. Caramba! Eu posso medir a minha altura. Na realidade, eu não quero fazer isso agora, porque eu tô sentado. Mas você pode medir a distância até o teto. Então, vamos lá. Eu vou usar uma... Deixa eu ver aqui. Teste de ruído, lanterna. Eu vou colocar aqui o barômetro. Eu estou a elevação de 19 metros referente ao nível do mar. O inclinômetro horizontal. Então, você pode colocar... Olha que coisa bonitinha. Você pode colocar isso aqui. Inclinômetro. Então, pra você fazer algum tipo de instalação, isso aqui funciona também. Com o inclinômetro. Transferidor. Tá? Você tem um transferidor. Vocês percebem que é um celular de produtividade? Espelho. Alarme. Examinar. Olha que legal. É um dispositivo. É uma ferramenta de trabalho. E você consegue fazer medições. Você pode medir a área e o volume. Então, isso aqui é um aplicativo nativo. E você pode... Vamos medir, então. É o comprimento. Então, vai ligar o infravermelho, que tá aqui na frente. E é esse infravermelho. Eu vou colocar aqui. E ele bota a medição. Então, 0,572 metros. Então, você tem 57 centímetros daqui até lá. E vamos ver até o teto, então. Então, vamos lá. Eu vou apontar pro teto. E aí, apontei pro teto. Eu tenho 1,65 metros daqui até o teto. Então, são ferramentas muito boas. Aqui você tem uma ferramenta pra área. Então, você quer medir uma área, né? Em metros quadrados. E aqui, volume. Em metros cúbicos. Então, é uma baita ferramenta de produtividade. Além de você ter um celular convencional. É um celular para quem quer trabalhar. É um celular muito pesado pra você que quer simplesmente usar pra assistir coisas. É muito pesado, tá, gente? Então, ele até cansa pra você ficar segurando. Pra assistir qualquer coisa. Não é um celular pra você colocar em qualquer tipo. Você quer andar de moto com esse aparelho. Trabalhar. Muita tensão. Não é qualquer tipo de suporte de celular que vai comportar esse... Vai aguentar o peso desse aparelho. Esse aparelho pesa meio quilo. Meio quilo, galera. Exatamente pela bateria. Então, ele é muito pesado. Ele tem essa bateria. É uma autonomia gigantesca de bateria. Você tem dias. Você tem um aparelho pra usar por dias. Além dele ser um aparelho que resiste a impacto. Resiste a água. Prova d'água. É um aparelho muito robusto. Mas é uma ferramenta. Então, é uma ferramenta de trabalho. Pra você que quer andar de moto, eu não recomendo. Não é um aparelho legal pra você rodar de moto. Principalmente em aplicativo. Pra esse, tem o BV7200. Eu vou deixar aqui também na descrição. O BV7200. Pra quem quer trabalhar. Você que quer trabalhar com moto. Esse aqui é mais adequado. Ele tem uma bateria também muito... Uma autonomia muito boa. E ele é muito mais leve. Muito mais... Ele é menos espesso. Mais leve. E aqui você já tá numa... Numa... Num peso muito mais interessante pra colocar no suporte de moto. Já o BV9300. Ele é bem pesado. Tá? Bem pesado. Dá pra botar? Dá. Mas aí tem que ser um suporte de alumínio. Mais bem robusto. Pra esse aparelho. Recomendo pra você que é um aparelho muito robusto. Que você possa trabalhar. Pra você que tá aí na lida diária. Um aparelho que vai cair no chão. Vai tomar chuva. Quer muita bateria. Quer esses sistemas de medida, né? De tanto medida de comprimento. Mediária. E volume. Isso aqui é uma ferramenta. Então você tá com um celular que tem uma régua, né? Você tem aí uma régua digital. Pra você fazer todo esse tipo de medida. Então é excelente. É um aparelho realmente multiuso. E é uma ferramenta de trabalho. Beleza? Então tá aqui. Vou deixar na descrição. Você que quer um aparelho desse. Pode comprar. Lembre-se que tem as taxas. Tá bom? A gente sabe da qualidade da Blackview. Quero agradecer a Blackview por ter me enviado esse aparelho pra teste. Então já testei e avaliei. É bom pra caramba. Funciona. É robusto. Mas ele é pesado. Então não é pra você que quer simplesmente jogar ou assistir. Um celular pra uso casual eu não recomendo. É um celular pra trabalho. Beleza? Deixa nos comentários aí o que você tem dúvida. E na descrição tem o link de compra. Beleza? Tanto do BV9300 quanto do BV7200. Tá certo? Beijo pra vocês. Deixa o joinha se você gostou. Eu fiquei satisfeito. Mas o ponto negativo é o peso. Mas vale a pena pra você que precisa de uma ferramenta dessa pra poder fazer medidas e com barômetro. E esse é um... Realmente é um celular que é uma ferramenta de trabalho. Valeu? Beijão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti